Que arrumação é essa aí, meu comadre? Para aí, senão você vai me melar todinha, hein? Que arrumação ainda hoje você tá se metendo com o negócio dessa casa, velho, a sua, rapaz? Meu compadre, vem quantos homens pra cá arrumar essa casa bem aqui, compadre? Foi uns oito ou nove que nós tampemos ela aí pra você todinha. Meu compadre, pô, já vi que juntando os nove, não dá um. Rapaz, que caganeira foi aquela, rapaz? Como assim, meu comadre? Ficou uns torrões aqui de barro, tô rebocando, eu gosto das minhas coisas, é bem feito, meu compadre. E é porque, olha, meu compadre, eu passei tanta raiva quando eu vi aqueles torrões de barro vim aqui. Eu disse assim, o compadre veio fazer o serviço, foi só. Não teve um dos que ele trouxe que fizesse o serviço direito, né? Como é que pode uma pessoinha mal agradecida que nem você, rapaz? Eu fico olhando pra essa sua cara, como é que pode? Vou dar minhas coisas bem feitas, rebocadinha, ó. Se fosse comprando cimento, eu não dizia nada não, cimento tá caro, mas barra é de graça, meu compadre. Por que que não fizeram o serviço logo? Tá tampando e rebocando tudo. Tá bom, bicha velha. Da próxima vez que você inventar de fazer uma casa, por isso que eu vou lhe ajudar, você é muito amagradicinho. Rapaz, aqui tem lameiro, aqui tem lameiro. Ó, eu reboco minha casa, nem me sujo. E a pessoa vai botar só uns torrões de barro pendurado, tudo sujo. Quer que você nem se suje, meu compadre? Eu não, vocês passaram lá tudo sujo. Eu vi, vocês tudo sujo. Rapaz. Era quando eu era vindo aqui ensinar vocês a trabalhar. Coisinha, coisinha. Deixa eu olhar na sua casa daqui. Que arrumação era essa, borde? Quer arrumação, eu que paro, compadre. Eu vou arrumar biquinho. Sai, sai, sai. Você tá me atrapalhando. Minha comadre, uma casinha de barro dessa aqui é tão friinha, minha comadre. Eu vou fazer uma pra você, meu compadre. Eu cheguei aqui, ó. Aí, ó, eu deitei aqui, minha comadre. Fica aí, fica aí, coisinha. Não, para aí. Para aí. Rapaz, como é que pode, minha comadre? Se eu soubesse, eu não tinha nem ajudado a fazer essa casa. Se eu soubesse, eu não tinha nem ajudado. Se eu soubesse, eu não tinha chamado você. Ver de todo jeito. Agora eu tenho que fazer tudo agora. A casinha só tá feita por causa de eu, que eu fiz. Tu não vai... Cai daí não, barro. Tanto que, ó, deu trabalho para te tirar, te molhar, te dar um banho. Aí tu ainda quer cair daí. Hum. Ainda vem ajudar. Ajuda que apareça um filho no meio da estrada aí. Ajuda que apareça um filho no meio da estrada aí. Rapaz, se o cimento não tivesse tão caro, eu ia botar tudo. E agora eu adicinei. Senão tivesse vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.